Gritos, mão na cabeça, ansiedade, nervos à flor da pele. Foi assim que os torcedores reagiram durante todo o jogo da seleção brasileira contra a Sérvia. Durante a tarde, todos largaram tudo para ficar de olho na TV e torcer pela seleção. Final de jogo, alívio para os torcedores brasileiros. E aqui em Porto Verde, nesse bar aqui na Zona Norte, a expectativa foi muito grande. Ansiedade, o povo gritando, todo mundo ansioso. Até que, enfim, o Brasil venceu a Rússia por 2 a 0. Todo mundo parou, conseguiu um tempinho aqui para assistir o jogo. O senhor parou tudo hoje na quarta-feira para assistir o jogo, seu Charlo? Parou tudo na quarta-feira. Hoje é só assistir o jogo da seleção. Mas não foi o que nós merecíamos, não. Nós merecíamos mais gols. E passamos sufoco, hein? Mas valeu. Quantos gols você queria? Pelo menos uns 3 a 0. 2, não foi difícil? Merecíamos mais, né? Eu vi que você também aqui quase morreu. Você gritou, vibrou, emoção, né? Com certeza, muita emoção, né? Porque Brasil é Brasil e nós somos brasileiros. Torçaram tudo. Para tudo, para tudo. Tem que parar, né? E agora, preparado para o próximo jogo? Que vem agora o próximo jogo. Qual o teu palpite? Ah, pelo menos 3 a 0, né? Tem que ser. Qual o seu palpite para o próximo jogo? Próximo jogo é com mais pressão, né? Então eu vou botar 2 a 0. O Ex é aí em busca. Que aqui no Brasil é assim, é todo mundo uma torcida só agora. Não tem divisão de torcidas. Todo mundo brinca, tudo junto. Qual o seu palpite para o Brasil agora no próximo jogo com o México? Eu acho assim, o México vai ser um jogo doído, mas o Brasil vai conseguir aí uns 3 a 1 aí. O palpite 3 a 1. Ficou muito ansioso, muito nervoso? É, a ansiedade o brasileiro sempre teve. A ansiedade nós temos, mas a confiança nós está muito. Então vamos rumo ao Exa. Alemanha, vai dando tchau, dando tchau, dando tchau, tchau, tchau. Aqui é Brasil! E qual o seu palpite agora para o próximo jogo da seleção? Próximo jogo da seleção acho que vai ser muito fácil, porque o México é um time bom, mas o Brasil vai ganhar, o Brasil vai ser campeão, vai levar o Ex esse ano. Quanto? Qual o seu palpite? O seu palpite vai ser 2 a 1 para o Brasil contra o México. Agora que vem o México, não é Brasil?